E aí pessoal, estamos de volta com Left 4 Dead e dessa vez não vai ser nenhuma campanha, mas vai ser o modo sobrevivência. Eu vou jogar sozinho e os bots, é claro, né? Vou jogar no Shopping da Morte E vamos ver no que vai dar essa merda, né? Vamos ver no que vai dar isso Eu tenho essas pílulas Pessoal Aquela metralhadora do Aliens E vai ter mais uma surpresinha pra vocês Se... Tiver dado certo Deixa eu ver Vou pegar o revólver aqui Tá, onde é que... Olha que rádio, ó Rádio aí Passa Eu não acredito Olha aqui, pessoal Tão viram um monte de alien aqui na rede do jogo Socorro Tão viram um monte de alien martei Não acredito nisso Olha isso pessoal! Credo! Que nojo isso! O que é isso? Coloque o chão com esse negócio! Não para de atingir! Aqui é o meu chão! Coloque! Coloque! Não para de atingir! Não para de atingir! Olha! Olhe! Disso! Calma! Calma! Tchau! 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 Goose, shit. Ah, eu não. . 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 eu baixei agora sim quem atualiza o last for dead vamos ver aqui ele vai ter o workshop dele e foi aqui que eu baixei M4 1A pulse rifle, rifle de pulso, pronto deixa eu ver se eu acho aqui agora a parte dos aliens é mais fácil eu vim aqui e mostrar itens inscritos os dois mods que eu usei nesse vídeo se chamam-se M4 1A1 rifle de pulso e o CI replaced with xenomorphs só vim aqui no workshop e procurar esses dois e depois é só baixar e se divertir até o próximo vídeo pessoal